Hoje eu vou falar sobre uma planta que se você tiver no seu jardim tenha cuidado porque ela pode destruir algumas plantas que você tem. Ela ataca muito plantas pequenas e arbustos, até árvores, mas dificilmente ela mataria uma árvore. Se você quiser conhecer um pouco sobre essa planta, assista o vídeo até o final que eu vou falar um pouco sobre ela e também vou dar algumas dicas de como você pode se livrar dessa planta e assim proteger o seu jardim. Mas talvez você se pergunte, mas o jardim não é composto por várias plantas? Por que eu não posso ter qualquer planta no meu jardim? Bom, poder até você pode, mas não deveria. Essa planta não deveria. Eu vou mostrar qual é a planta. A planta que eu me refiro é essa aqui. Ela se apropriou aí dessa azeitona. Aqui na região onde eu moro, essa árvore é chamada de azeitona. Em algumas regiões é chamada de jamelão, brinco de noiva, azeitona roxa, azeitona preta. Aqui a gente conhece como azeitona. Mas o foco hoje é essa planta aqui, a erva de passarinho, conhecida como erva de passarinho. Então ela se apropria da copa das árvores. Ninguém plantou ela aí, ou melhor, nenhum ser humano plantou ela aí. Ela chega assim na copa das árvores, a bustos, porque o fruto dela é pegajoso. E como o nome já diz, é erva de passarinho. Então os passarinhos gostam muito dos frutos dessa planta. Então quando eles comem, muitas vezes as sementes ficam grudadas no bico deles. Aí eles, quando pousam nas árvores ou nos arbustos, vão limpar o bico e acabam deixando a semente na galha das plantas, das árvores ou arbustos. E aí, essa sementinha, ela pega muito fácil. Então elas acabam se apropriando da copa das árvores ou arbustos. E ficam assim. Mas talvez você se pergunte, mas qual é o problema dela ficar lá em cima, quietinha, no seu lugar, sem prejudicar ninguém? Sem prejudicar ninguém. Ela prejudica bastante. Por quê? Alguns nomes que as pessoas dão a essa planta, tanto a ela como a outras espécies parecidas, é de planta parasita. Por que ela é chamada de planta parasita? Ela fica na copa das árvores, não sem fazer nada. Ela suga a seiva da árvore. Elas sugam, estão sugando, sugando. Como uma sanguessuga. Se você deixar uma sanguessuga no seu braço, ela vai sugar o seu sangue. Então a planta parasita, ela faz isso. Ela suga a seiva da planta, da árvore ou do arbusto. Nessa árvore aí, que eu lhe mostrei, o jamelão, dificilmente a planta parasita vai matar. Porque é uma árvore muito grande. Mas, digamos que ela pegue numa buganville, por exemplo. Como você está vendo a foto aí. A buganville é esse. Se ela pegar numa buganville e você deixar, aos poucos, ela vai sugando a seiva do buganville e ele vai ficando fraco. E vai ficar suscetível a outras pragas. Outras pragas vão atacar e, com o passar do tempo, ele vai acabar morrendo. Porque vai ficar fraco. Então, tanto a planta parasita, como outras pragas vão atacar essa buganville. E ela não vai resistir por muito tempo. Isso pode acontecer também com plantas frutíferas, como limão, laranja e ainda outros também, como o romã e outras plantas. Então, se ela se apropriar desses arbustos ou árvores, se deixar, a sua planta pode morrer. Como poderia... Como você poderia... O que você poderia fazer pra se livrar dessa ameaça às suas plantas ou ao seu jardim? Não existe um remédio que elimine elas. Não tem. O que você pode fazer é, quando você identificar que essa planta parasita está em aguardar suas plantas, Você pode fazer a retirada dela. E pra que não fique algum vestígio, alguma raizinha que faria com que ela se regenerasse novamente, Algumas pessoas raspam o lugar que estava ela. Você tira, depois raspa a agarra. Ou, em alguns casos, quando ela está muito alastrada já, às vezes a única solução é a poda. Você poda e deixa a planta vai brotar novamente e sadia, sem a planta parasita. Tem outros tipos. Eu estou chamando a atenção pra essa porque é a mais comum. A erva de passarinho. Mas tem muitas outras também que são nocivas. Um detalhe. Não podemos confundir planta parasita com epífitas. Epífitas são aquelas plantas que nascem no galho das árvores, mas não são parasitas. Como algumas bromélias e orquídeas. Principalmente em regiões tropicais, que é quente e úmido, é comum nascerem alguns tipos de bromélias ou até orquídeas nascerem galhas das árvores. Só que bromélias e orquídeas, elas não são plantas parasitas. Qual é a diferença? É que essas plantas, elas não sugam a seiva das árvores. Elas ficam ali só hospedadas. Talvez aproveitando o controle do sol, que não pega sol o dia todo. Pega sol nos momentos do dia adequados pra elas. Então elas ficam ali, tirando proveito disso. Que não é muito quente nem muito frio. Elas ficam num ambiente adequado pra elas. Mas elas não sugam a seiva das plantas. Então essa é a diferença da árvore parasita, para essas outras plantas, ou melhor, da planta parasita, para essas outras plantas, como bromélias e algumas orquídeas. Então se você tiver no seu jardim, se na sua árvore, do seu jardim aí, nasceu uma bromélia ou uma orquídea, com certeza você não vai querer tirar. Porque são plantas muito bonitas. E dá um charme a mais para o seu jardim. A planta parasita é totalmente diferente. Ela destrói o seu jardim. Essas outras não, elas embelezam o seu jardim. Então há essas diferenças. Essas foram algumas dicas com respeito a planta parasita. Ela pode ser um perigo para seu jardim. E com certeza você não vai querer ter elas por pé. Se você tiver mais alguma dúvida com respeito a ela, pode colocar aí nos comentários. Terei o prazer de responder se eu souber. Se eu não souber, irei pesquisar. Então obrigado por assistir o vídeo. Até o próximo. Tchau. Tchau.